Tô com o trompete, vai Caio DJ Tô com o trompete E aí meus amores, tudo bem? A MSC Cruzeiros está de navio novo É o incrível MSC Uribia Que foi inaugurado em junho deste ano Um navio de última geração Equipado com as mais recentes tecnologias ambientais E movido a gás natural liquefeito O combustível marítimo mais limpo disponível em uma escala E deixei te contar Esse navio está realizando itinerários De tirar o fôlego no norte da Europa Visitando os fiores de Noruegas Então quer saber mais? Clica agora aqui para saber esse roteiro maravilhoso E viajar também Tamo juntos Negue, negue, negue No final negue Negue até morrer E se ele perguntar alguma coisa Faça cara de surpresa Asinha crocante com cerveja Isso mesmo Com cerveja Me acompanha Começamos com azeite Top demais Mel Top demais Asinha de frango Top demais Agora sal Sal que não pode faltar nunca Top demais E o mais importante tempero da Taib Top demais Realmente Mais um tempero diferente da Taib Top demais Sensacional Indico para vocês Agora alho Top demais Também Shoyu Incrível Top demais E a cerveja Beirut Que vai fazer totalmente diferença nesse prato Incrível Botei a cerveja inteirinha Confia Tá top demais Acredita Tenta Compre essa cerveja E experimenta Que vai amar O sabor Tá top demais Olha, olha, olha Ela é essa asinha De frango Sensacional Mexendo Tá quase pronta E Hum, que cheiro bom Tá top demais Pronto Asinha de frango crocante Com cerveja Negue, negue, negue No final negue Negue até morrer E se ele perguntar alguma coisa Faça cara de surpresa Hã? 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 Boa tarde, pessoal Como vocês estão? Tenho uma ótima dia E uma ótima semana Não, não O que é isso? Happy to be taking him visit. Happy to be taking him visit.